A imagem mostra o momento em que o homem chega à delegacia algemado e cercado de policiais. Segundo a polícia, ele é acusado de ter cometido diversos estelionatos envolvendo joias valiosas em Paranavaí. De acordo com a polícia, nas investigações, cerca de 10 vítimas foram ouvidas com prejuízos que ultrapassam a quantia de 127 mil reais. Segundo a polícia, o suspeito pegava joias da vítima para realizar o reparo ou a venda, mas não as devolviam para os proprietários, ocasionando prejuízos financeiros. Ao todo, até o momento, no inquérito policial, 16 boletins de ocorrência já foram registrados contra o autor. Olha, nós temos recebido há aproximadamente mais de seis meses várias pessoas vítimas que vinham registrar ocorrência na delegacia e pedir providências, porque um comerciante da cidade, que trabalhava com joias, recebia joias para conserto e muitas vezes ele não devolvia joias, não consertava. E diante disso, sempre uma desculpa para as vítimas de que vai entregar, vai entregar e não entregava. E aí isso foi se avolumando. Nós tivemos até um registro de 18 pessoas, não só de Paranavaí, como também da região, com a mesma história. Olha, pega as joias, muitas vezes uma joia que tem um valor sentimental, né, para arrumar e desaparecia com as joias. Não devolvia e nem acaba com os eventuais prejuízos. Diante disso, nós instauramos o inquérito para apurar o crime de estelionato, ouvimos todas as vítimas, foi um inquérito complexo. E agora, na data de hoje, nós pedimos a prisão, assim que saiu a prisão, eu determinei que os investigadores fossem atrás desse comerciante para executar a prisão dele, para tirar ele de circulação mesmo, para evitar a continuidade que ele fizesse com outras pessoas, a continuidade de outras vítimas. Então, agora, a Polícia Civil cumpriu o mandato de prisão dele, ele está preso pelo crime de estelionato, onde 18 pessoas foram prejudicadas, e ele vai ser apresentado para a Justiça, para que ele responda, então, pelos crimes que ele cometeu e pelos prejuízos que ele causou nos outros. Então, vamos lá, vamos lá.